Salve, salve, jovens! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra você ligado aí no nosso Slow Motion Portuguesa Brasil, Califórnia Brasil. Vamos lá ver o que acontece com as animações de Metal Gear Rising em câmera lenta pra caramba. Dá pra você ver bastante detalhe como que as animações são feitas, o que acontece com a espada enquanto o Redding tá rodando absurdamente, bleibladicamente, sem malícia, eu sei que você pensou malícia. Então é isso, pessoal. Deixa o like aí, eu não vou comentar o vídeo inteiro porque simplesmente não tenho que comentar. É só você assistir aí e ver os detalhes das animações de Metal Gear Rising que é muito interessante e mais interessante do que parece. Então é isso, pessoal. Lembrando também que aí na descrição tem algumas coisas bem interessantes, certo? Valeu, tamo junto. Deixem o like e se inscrevam aí. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. 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 Tchau.